Nesse vídeo eu vou mostrar pra vocês um dos melhores sucos do mundo pra sua saúde. Você está acostumado com a prescrição e com os conselhos pra você utilizar suco de fruta natural, suco natural de fruta. Mas eu vou provar pra você que suco de fruta não é uma boa pedida. Sabe por quê? Porque as frutas, a maioria delas, as frutas que se faz suco, contém muito açúcar. E quando você faz o suco, você tem uma concentração maior de açúcar, da frutose, e essa frutose vai ser absorvida muito rápido, então não é uma boa pedida. O melhor suco pra você utilizar, pra você obter nutrientes e ainda de quebra fazer um detox legal, é o suco de couve. É isso mesmo. Por que o suco de couve? Porque a couve é rica em nutrientes. Ela é rica em minerais, ela é rica em substâncias que fazem, promovem o detox no seu organismo. Aí você fala pra mim, mas peraí, suco de couve? Suco de couve é muito ruim. Você acha que é ruim porque você está acostumado com o açúcar, né? Aquele sabor adocicado das frutas. Mas eu vou te dar uma dica muito interessante pra você fazer um suco de couve bem gostoso. Fazer o suco de couve utilizando água de coco. A água de coco natural, coco lá, você compra o coco verde, abre ele, tira a água, coloca a água no liquidificador e coloca três folhinhas de couve, três folhas de couve e faz o seu suco. Você vai acrescentar limão e você pode também, quem sabe, aí colocar uma fatia pequena de abacaxi pra dar um tom mais suave nesse suco seu, tá? Não pode exagerar em frutas doces. É uma fatia pequena de abacaxi. Seria interessante você fazer sem o abacaxi. Já fica gostoso demais somente com o limão, a água de coco e a couve. Você pode pôr um pedacinho também de gengibre no meio desse suco aí que vai ficar muito interessante. Por que que esse suco é muito bom? Porque além dos minerais, do cálcio e do magnésio, a couve ela é rica em magnésio, por isso que ela é verde bem escuro, tá? Você tem também uma substância chamada sulforafano que é produzida a partir da couve. É isso aí. Muito interessante, porque o sulforafano, ele participa nos processos de detox do fígado, de todo o seu corpo, inclusive de metais pesados. É uma substância antioxidante que inclusive protege contra o câncer e também ajuda a tratar o câncer. O sulforafano, você pode pesquisar, é uma substância muito interessante que muitos pesquisadores estão descobrindo agora o seu poder intenso contra as células cancerígenas. Então, não deixe passar essa oportunidade, cara. Toma suco de couve. Você, minha senhora, minha amiga aí, ó, que prepara os alimentos no dia a dia, faça suco de couve pra você tomar, pro seu marido, pro seu filho. Você com certeza vai aprender e as dicas que eu passei nesse vídeo vão tornar aí o seu suco de couve muito melhor por causa da água de coco. Vai ficar algo excelente. Você pode fazer, você pode fazer o teste e colocar aqui embaixo nos comentários pra você ver. É uma coisa incrível, muito gostoso esse suco que eu acabei de falar pra vocês aqui. E tudo isso envolve nutrientes, envolve minerais, envolve conhecimento. Se você conhece, por exemplo, a couve que ela é muito rica em nutrientes, então você com certeza vai utilizar pra você ter uma melhor saúde. E esse conhecimento tá ao seu alcance. Você pode fazer um curso de naturopatia da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil. Lembrando que esse curso é um curso profissionalizante. Além de você aprender a cuidar da sua própria saúde e dos seus familiares, você vai colocar mais uma profissão no seu currículo acadêmico. A naturopatia é uma profissão. O curso da Faculdade de Indústria da Saúde Brasil tem uma duração de dois anos. Nesses dois anos você vai aprender várias terapias complementares alternativas que você pode usar em você pra você obter saúde, pra você continuar tendo saúde e também pra você tratar doenças. E você pode fazer disso uma profissão, porque a naturopatia é uma profissão. No final desse curso você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior. Lembrando que as aulas são todas pela internet. Você vai usar o seu tablet, seu smartphone, seu computador, tá? Você não vai precisar nem sair de casa. Não vai precisar enfrentar o trânsito, nada. E o melhor de tudo é que as aulas são ao vivo. No momento que você tá assistindo a aula, é o momento que o professor tá transmitindo. Você pode trocar informações tanto com o professor, quanto com os seus colegas no ambiente virtual. Então não perca essa oportunidade de se tornar um profissional da área da saúde natural, colocando mais uma profissão no seu currículo acadêmico. Esse curso é um curso de extensão acadêmica. Você não precisa ter curso superior pra fazer esse curso, tá? E no final do curso, como eu já disse, você pega lá o seu certificado e pode exercer a profissão. Pode, quem sabe, ter a sua clínica, sua loja de produtos naturais, fazer atendimentos em spas, em instituições esportivas, dar palestras, promover eventos, tudo isso a respeito de saúde natural. Não perca tempo. Liga no telefone que tá aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp. Fale com o PHD, o doutor naturopata João Dapper. E comece o quanto antes o seu curso. E aí daqui a 24 meses, você já vai tá aí com mais uma profissão no seu currículo. Tchau.